A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLEMENT 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hmm, parece que estão fora de sincronia. Quando as esferas se abrirem, eu acho que consigo travar os fluxos de dados com um estranho. Pega eles, já! Bingo! Ele tem mais um. Vamos embora! Pega eles, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos embora! Pega eles, vamos! Pega eles, vai com tudo! Chamou? Vamos, pega-me! Vamos nessa! Pega-me! Vamos nessa! Vamos tocar! Vamos lá! Pega-me! Sua vez! Pega eles, Chai! Vamos tocar! Tem ajuda? Pega-me! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos embora! Vamos nessa! Pega-me! Vai com tudo! Vamos! Pega-me! Toma! Acho que consigo colocar o fisco pra funcionar. Pega-me! Abertura 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 Prontinho! Sério? Já conseguiu conectar tudo? Mas é claro que eu jamais conseguiria sem você Volta logo pra sala principal. Ainda tem dois nodos pra ativar Abertura Os lasers funcionam afinal. No entanto, foram destruídos. Terá sido por erro meu Um ref Hot! Abertura Maravilha 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 Um Maravilha 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 Tô de volta Parece que você deu a partida no primeiro nodo Deve conseguir chegar nos outros dois agora Dois caminhos? Escolhe um, carinha Quem quer que tenha projetado esse lugar Vai ouvir muito Preparei uns guias pros nodos Mas todas essas plataformas parecem iguais Meu caramba, não avisaram sobre o escudo Z Não tem como levar esses suprimentos até o nodo Tchau, emprego Vamos pra cá Vou deixar, chai Macaron Pronto pra encarar? Pronto pra encarar? Pronto pra encarar? Cosmo Pronto Tchau! 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 Minha vez! Macaron! Vou deixar, cai! Vamos lá! Tchau! 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 Vai ser moleza. Eita! Acorde, poderoso! Vai que forra! Minha vez! Vamos! Entra tudo mais! Vai, cara, dupla de vento! Vamos! Vamos por cá! Boa, carinho! Vai, cara! Rota de cara! Ah! 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 Vamos nessa! Oi, velho! Vamos! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ah! Pega ele! Vamos nessa! Vamos! Vai com tudo! Vambora, 808! Não corte! Vamos pegar! Vamos lá! Você é morto? Veja! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabem, tudo isso! Vou colocar a mão na massa! Vambora! Vambora! Estou de olho mesmo! Mais pra mim! Vamo nessa! Vamo ficar! Vamo lá! Vamo! 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 O que é isso? Ah, que bom, Ciro! 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.